E aí, não é vergonha você também assumir Na sua lista eu sou cinco estrelas E curta essa distância de saudade me beijar Parou na minha cama, parei do seu abraço Não daria tão certo, nem estou combinado Caí na sua vida de parar, que é dar fechado Saiu da minha boca, eu te amo, eu tô pegado